Oi galera, estou aqui para falar de um amigo de JPV. PV é uma pessoa que tem sido usada por Deus para poder levar a Cristo de uma forma diferente para uma geração que gosta de tudo igual. O PV é um menino de igreja e gente de igreja é fácil de Deus usar. Ele é um cara pastoreável, ele tem líderes que o amam e que conseguiram inspirá-lo, seus pais, sua família. E o que a gente vê do PV hoje em cima do palco é o resultado do que ele é na sua vida privada. É um jovem simples, um coração que ama a Deus, mas a quem o Senhor entregou esse poder de usar música eletrônica para poder pôr o povo eletrizado pelo Senhor. O PV é uma bênção, ele é um menino que ama a Cristo, ele é um louco por Jesus. E todas as vezes que eu ouço, eu e minha família, nós somos abençoados. Nós temos o prazer de tê-lo sempre aqui na nossa igreja e de ter nele um parceiro, um amigo para caminharmos para a vida inteira. Eu abençoo a vida dele, abençoo você que ouve o PV. E eu quero te dizer que todas as vezes que a gente olhar para esse monstro, nós vamos ver que Deus cada vez mais vai levá-lo para altos voos. Ele vai levar cada vez você mais alto, como diz a sua música, me leva mais alto, ele vai te levar mais alto, o Senhor vai te levar mais alto, PV. E a bênção de Deus na sua vida sempre alcancerá milhões. Seja abençoado, seja sempre louco por Jesus. Seja abençoado, seja sempre louco por Jesus.